Estudo diz que quem bebe cerveja ou café tem mais chance de passar dos 90 anos. Ao mesmo tempo que não há dúvidas de que viver uma vida saudável, fazer exercícios regularmente e se alimentar direito são algumas das mais importantes chaves para uma longa vida, sabemos que a vida é um tanto misteriosa e até mesmo aleatória. E algumas pesquisas científicas provam o quanto é difícil realmente mensurar o segredo para uma boa e longa vida. Um novo estudo realizado pelo Instituto Americano UCI Mind afirma que o uso moderado do café e álcool podem ajudar significativamente para que alcancemos com saúde os 90 anos de idade. O estudo acompanhou a vida e os hábitos de mais de 1.800 pessoas, com diversos testes realizados a cada seis meses, seus históricos médicos, estilos de vida e, é claro, as suas dietas foram monitoradas com a atenção. E uma das conclusões a que o estudo chega é que aqueles que bebem café e álcool todos os dias possuem mais chances de viver mais do que os que não fazem. Dois copos de cerveja ou duas taças de vinho diárias, segundo a pesquisa, crescem em 18% as chances de uma vida mais longa. Já o café diário aumenta em 10% as probabilidades contra quem não toma. Os médicos do Instituto não sabem exatamente o motivo para tal descoberta, mas realmente concluíram que beber moderadamente ajuda a longevidade. Trata-se, no entanto, de um estudo observacional que liga tais substâncias à longevidade, mas não revelam ou apontam outros hábitos que podem, esses sim, serem a chave para a longevidade. Não se trata de uma autorização para que bebamos todo dia, mas sim de uma afirmação ainda em estudo sobre os nossos hábitos e sobre a possível benesse que esses deliciosos hábitos podem nos trazer. Abasteça-se de boas notícias e espalhe positivismo pelas redes sociais. Se emitirmos para o universo coisas boas, mais coisas boas chegarão até nós. Eu sou o repórter Nilton Santos do canal NBS para o Boas Notícias. Acesse o nosso canal nas redes sociais, curta, inscreva-se e compartilhe. Um bom dia com boas notícias para você também.